A multidão de Botafogo é diferente. O vídeo, que se tornou viral nas redes sociais, mostra dois alvinegros cantando Blank Space, uma das músicas mais famosas do cantor. O fã de Botafogo ainda deseja uma boa linha para os 50s. Apesar do vídeo alto, alguns fãs revelaram que houve um confronto entre os fãs na noite de sábado, o que causou um princípio de linha. Havia uma cadeia confronto entre os fãs, mas eles não se mexiam conosco. Só realmente corremos porque havia uma briga deles, disse Lavínia, uma das primeiras pessoas da fila, em uma entrevista com o G Show. Também são pacotes VIP em pacotes VIP emo valor de R1500.